Ferreza em Construção, volume 1, com o JR. Tudo bom, JR? Tudo bem, obrigado pelo convite. Então, aí, maior satisfação poder trocar ideia com você. É um cara que eu conheço faz tempo, eu vou tentar fazer isso aqui não tão desconfortável, né? Igual você falou que vai tirar uma das zonas de conforto, eu vou pedir que eu tô lá sabendo trocando ideia com você. Mas você já tá me agradando, você... É, lógico. Você vai agradecer o programa, você não sabe se vai ser bom? Você já disse que vai ser legal, sendo que você não sabe... Isso vai ser terrível. Isso aqui vai ser um programa terrível. Não, não sei o que tá falando. Pode ser que seja terrível com nossos inimigos? Tomara. Isso se a gente tiver inimigos em comum, às vezes não tem também. Talvez a gente tenha mais do que menos. Talvez os nossos inimigos sejam os inimigos da democracia? Sim, com certeza. Bastante. Você acha que a democracia tá em risco? Tá. Com o Bolsonaro hoje, tá. Não tem nem o que dizer. Eu acredito que mais quatro anos de Bolsonaro... Eu acredito que se ele ganhar, a gente vai viver um inferno. Nesses outros... Nos próximos quatro anos. Se ele ganhar, a gente vai viver um inferno. Mas como a gente vai ganhar de Bolsonaro se a gente só fala de Bolsonaro? Se toda a oposição só fala de Bolsonaro? Se a militância pró e contra só fala de Bolsonaro? A gente não fala do Lula, não fala do Ciro, não... Quando fala, fala com ressalvas. Por que o bolsonarista põe adesivo no carro com orgulho e os caras do PT não estão põem com orgulho no carro? É uma pergunta boa. Por que os caras não põem? Não sei. Eu acho que eles têm muito... Muita aquela retórica que ele teve que colocar na nossa... Sabe aquele que quando você introduz alguma coisa na sua mente que automaticamente você já se... A mídia bateu muito no PT, eu acho que bateu muito na corrupção e às vezes parece que a gente está conveniente com o que é de errado. Eu acredito que houve corrupção no governo do PT, eu acredito. Eu não acredito em um mar de flores, mas eu acredito que nem todo mundo é culpado, né, Ferretti? Porque se você olhar no contexto geral, quando eu vi ali a corrupção do PT, teve gente corrupta como tem uma empresa de pequeno porte, alguém sempre, quando tem uma oportunidade, acaba te roubando também, você não sabe, aí quando você... na verdade ele caiu numa armadilha, na minha visão, né, que ele mesmo não sabia e acabou arrastando ele. Então, isso fez com que as pessoas ficam meio precioso de falar, não, eu estou com o PT, eu estou com a esquerda, e o bolsonarista é aquele cara iludido, que acha, não, eu estou do certo, eu estou no correto, eu sou... eu acho que é uma questão disso mesmo, eu acho que esse retrato ficou no psicológico. Será que é iludido ou o cara está exatamente confortável com preconceito, com racismo, com xenofobia, sabe? Será que ele já não era assim e ele não está sendo enganado? O bolsonarista não está sendo enganado por ninguém, ele só está explanando o que ele sempre acreditou, mas não tinha coragem de falar em voz alta, de repente. Ah, mas se você for ver nas eleições que teve, não foi só, eu acredito que uma parte, sim, ela é maldosa, ela pensa desse jeito e é conveniente com as ideias do Bolsonaro, mas eu acredito que uma outra parte da população que também teve bastante gente pobre que votou nele, é fácil manipular, o pobre eu acho que ele é fácil, ele é manipulado. Eu acho que tem muita gente aí que está agindo sem pensar, não está agindo com aquele ah, eu quero destruir tudo, não. Ele acredita naquele ideal ali, no que a mídia, porque a mídia ajudou muito com que isso se construísse. Quem construiu o Bolsonaro foi a mídia e a oposição ao PT. Os inimigos construíram o Bolsonaro, ele só não sabia que ele estava fazendo isso. Descobriram depois quando ele apareceu. E aí, implantaram tanto isso na mente das pessoas, que as pessoas ficaram com raiva por si só, disso tudo, ver o PT, ver a esquerda como, ah, é, só tem um corrupto, só quer o que é errado, porque implantaram isso na mente das pessoas. Chegou o Bolsonaro e iludiu, é como, pra mim, é como a igreja faz. Não todos, porque eu não posso generalizar, mas é pra mim é como um pastor, quando pega alguém ali ferido, machucado, vulnerável, ele tem a fala, ele tem o... o poder, ele sabe o que a pessoa precisa ouvir e a pessoa acaba caindo e você fala, porra, como é possível uma pessoa pegar o dinheiro, mal tenho o que comer, dar pra igreja, pá, fica ali nessa situação. Você olha pra pessoa, você vê que não é maldade, é que ela realmente tá sendo manipulada, e eu acredito nisso. Uma parte boa, levando em consideração que muitos dos nossos votaram no Bolsonaro. Você é motoboy? Sou motoboy. Como que é o seu dia a dia? O dia a dia é estressante, corrido pra caramba, tá ligado? Tipo, eu acordo cedo, já saio pra rua, às vezes eu acho que eu tô no automático, tá ligado? Tipo, minha mente fica milhão, a mente ela fica... Cara, às vezes eu fico pensando tanta coisa, tanta coisa, com tanta coisa que tá acontecendo no momento, que quando eu chego num endereço, eu falo, cara, como cheguei aqui, mano? Pra entregar comida? Você entrega o quê? Não, hoje eu entrego péssimo, mas eu já entreguei comida, já, porque eu trabalhei bastante em aplicativo. Pra mim, já não ligo mais o aplicativo. Pus na minha mente e eu voltei pro regime CLT. Ah, você tá no CLT? E aí eu tô no CLT agora, eu entrego peça, o trabalho, tenho horário fixo. Você não quis ser empreendedor? MEI? Na verdade, eu cheguei a ser, porque na verdade, pra mim, se cadastrar numa empresa, eu quis reabrir o MEI. Só que... O discurso do empreendedor, o cara não ter direito a 10ª, não ter direito a férias, não ter direito a nada e mesmo assim um empreendedor. É uma nova aquisição do iFood, você não quis mais isso? Essa qualquer luxo de não ter direito nenhum, de só trabalhar quando você entregar alguma coisa. Se você quer na rua, ficar doente, você morre e não tem direito nenhum. Você não quis mais isso? Por que você não quis mais isso? Cara, é a nova onda, é a coisa que... É revolucionário. É, eu acho que é o seguinte, mais uma vez eu falo pra você, quando o sistema ele quer te prender em algo, ele é muito foda. Eles são especialistas nisso. Eles vendem uma coisa que parece que é o paraíso. Na verdade, se eu te explicar a história do aplicativo, ele começou assim. A primeira empresa que veio pros aplicativos foi a Log. A Log entrou no mercado como? Existia... Todo mundo era registrado como motoboy. Antigamente não era, passou a ser registrado. Quando a Log chegou, tinha empresa de motoboy que você recebia sua 10ª no terceiro e tal. A empresa chegou e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, você vai ganhar... Vou falar um valor fictício, 20 reais por entrega. E mais bônus, ofereceu tudo o que podia. Que chegou o momento que o motoqueiro ele fazia 10, 11 mil. Um motoqueiro fazia 10, 11 mil, ele fala, cara, estourei. Tipo, teve cara que comprou até casa e tudo. Mas o que a Log fazia? Ela pagava 20 mil pro motoqueiro e cobrava 15 do cliente. Cobrava mais barato do que até as empresas que estavam na época. E aí o cliente pagava mais barato, a conta não fechava. Porém, eles tinham um aporte financeiro que alguém investiu. E esse era o plano deles. Vamos investir, vamos manipular. Todo mundo começou a me criar. Eu vou entrar na Log. Mano, você entrava na Log, no dia do seu aniversário eles pagavam 300 reais pra você não trabalhar, pra você passear. Era um bagulho absurdo. Tipo assim, mano, estou no paraíso. O cara ganhando 10 mil, os cara ficou louco. Porque aí todo mundo começou a passar um pro outro. E aí a Log foi lá, na melhor hora, que ela viu que manipulou todo o mercado. Isso eu estou falando não no... Ainda no e-commerce, assim, que é nas internas. Estou falando no administrativo. No administrativo. Mas ela viu que manipulou, encheu a plataforma, pá. Quando ela virou de golou... Derrubou as taxas. Derrubou. Se ela pagava 20, paga 14, continua cobrando, sei lá, 16, 17 do cliente, aí começou lucro. Aí ela começou a ganhar muito. Mesmo assim, ainda era uma vantagem pro motoboy. Até que chegou o nosso querido... As nossas queridas empresas que hoje estão aí, que é o iFood, a Rappi. Que esses aí chegou quebrando até a Log. Tipo, a Log já contratava motoqueiro licenciado, com placa vermelha e tudo. Já o iFood chegou e falou assim, não, mas a gente contrata qualquer um. Só que eles pagavam menos. E tinha bastante demanda. Aí o cara começou, não, vou fazer. Aí começou a fazer porque tinha bastante demanda também, tinha promoção e tudo. Até que eles também conseguiram inflar a plataforma e falou, agora é do nosso jeito. E manipulou, porque agora eles fazem o que eles quiserem. E na pandemia, então, parece que foi uma coisa enviada não sei da onde pros caras. Porque agora é tipo assim, vou faturar em cima da miséria do trabalhador. E é isso que eles fazem hoje em dia. Com medo de sair de casa, com medo de... Não, é a miséria, tipo assim, não tem mais pra onde correr. O desemprego aumentou, todo mundo resolveu comprar mais moto ainda. Colocou mais moto na rua. Qualquer um hoje se cadastra num aplicativo, sai pra rua. Só que o cara não tá vendo que ele tá tomando prejuízo. Ah, toma prejuízo, velho. Motoboy que trabalha pra aplicativo toma prejuízo, mano. Eles tomam prejuízo de todas as formas. Toma prejuízo financeiramente. Ele toma prejuízo de ter que estar de dia, de tarde, de noite na rua. Então, se deixar a família em casa, mal ver a família. Trabalha no sábado, trabalha no domingo, pra conseguir pagar suas contas. Só que hoje em dia, é a única coisa que ele tem, mano. Não tem emprego. Então, o que com a iPod faz? Nada, ela nem ficou descartável. Então, antes que isso... Que eu acho que isso ainda vai piorar. Se deixar, se deixar plantar, esquece. Então, eu resolvi passar pro CLT mesmo pra ter essa garantia de novo, mano. Legal. E você foi membro de um grupo de rap, o EIDG, durante muito tempo. Gravou disco, tudo. Acho que foram dois discos, né? Foram. Ressurreição e Avenida Sabinha. É, Avenida Sabinha. Ressurreição e Avenida Sabinha. Eu acompanhei o nascimento desses discos. São discos fortes dentro da quebrada, de rap contundente, né? Sim. Não é um rap que fala groselha, não é um rap que joga conversa fora. É um rap forte. E por que você resolveu fazer um disco só seu depois? Por que você saiu do grupo, assim? Eu queria que você falasse um pouco dessa fase sua. Você acabou saindo do grupo e montou um disco seu. Sim. Por que? Então, cara, o grupo, ele teve uma desestrutura ali. Saiu o primeiro, um dos membros que foi o Gabriel. Ele resolveu, achou que não era mais pra ele e ficou só o Big. E também aí, quando ficou só o Big, a gente tentou fazer um CD ainda com o Rafa da Godoy. Isso eu contando resumidamente, porque eu entrei no grupo tinha seis pessoas. O grupo é assim, se começa com 30, sobra um. Rap não tá dando dinheiro, não tá dando dinheiro. Vambora. É que nem a evolução. Começa com 30, aí sobra um e o cara aponta aquele um ali, aí você morre enforcado. É, isso é o que tá fodido, né? Aí ficou eu e o Big, né, mano? Aí a gente ia trabalhar esse CD, só que aí a gente viu que já não... As coisas já não estavam mais como antes, tá ligado? Tinha passado a Avenida Sabina e tal. A Avenida Sabina, na verdade, eu acho que foi mais ou menos o pico, assim, do grupo, que a gente começou a despontar mesmo. Essa música bateu bastante, né? É, então, aí... Mas só que depois disso, cara, eu costumo dizer, cara, o grupo, ele tem que ter muito amor e tem que ter dinheiro também, senão o amor não vai sobreviver. Então, eu acho que não entrava um dinheiro, aí começou cada um achando que tinha que fazer seu corre separado e tal. Era como se fosse correr na subida, tá ligado? Às vezes a gente sentia que a gente tava correndo na subida e cada um tinha a sua ideologia, então cada um foi pra um lado. O Big resolveu fazer o CD. O CD que era pra ser da RGD acabou virando do Big. Ele introduziu mais umas músicas e, mano, eu fiquei meio solto. Essa época foi a época que eu fiquei mais perdido ali. Tipo, pra escrever, porque eu escrevia muito pouco. Quem escrevia a maioria das minhas letras era o Gabriel, pegava umas listas antigas do Buda. Eu lembro que você era mais intérprete. É, então, eu era mais o cara que fazia o corre. Tipo assim, você fazia as conexões do grupo, né? Eu fazia desde o tempo. Tanto que quando você fez a vinheta do primeiro CD, você falou articulador do JR. Articulador do JR. Até hoje, cara, eu fico impressionado, tipo assim, as coisas vêm caindo assim, eu comecei a articular quando eu estou articulando. E nem é meu trabalho. Você tem nada disso, gente. Tem gente que é bom disso. É, tipo, é natural que acontece. Então, eu era mais esse lado. O lado que faltava demais no grupo. Aí, quando eu fiquei perdi, quando saiu, falei, o cara intérprete, o cara escrevia, fiquei perdido ali, falei, pá. E aí, mano, os caras moeram, falando, mano, ruim demais. Falei, porra nenhuma. Falei demais. Você não canta nada. Não canta nada. Tá aí, olha. E eu falando com os caras, eu falava, cara, o que eu fazia? Então, quando ele me fazia o meu CD, foi um sentimento pessoal, meu, ali, muito pessoal, de que eu era capaz. Eu falava assim, mano, eu trabalho pra caramba, não tenho tanto tempo com o rap, que eu posso falar tem. Mas eu vou falar pros caras e pra mim mesmo que eu sou capaz. E aí, eu resolvi fazer meu CD. Tanto que eu fiz o meu CD, eu fiquei satisfeito com o meu CD. Porém, eu olhei o cenário e pensei assim, cara, eu não vou conseguir lançar meu CD. Porque pra ser um artista, precisa de muito mais do que só jogar assim. Eu queria realmente viver da música, do rap. Não tava vivendo ainda na época. E aí, eu acabei construindo a minha família e tal. Aí, eu olhei e falei assim, mano, eu vou ter que me dedicar ao bagulho. Não dá pra fazer o bagulho de qualquer jeito. Pra mim fazer, eu vou ter que ter um investimento, vou ter que ter tempo, vou ter que ter. Aí, eu desisti e parei meu CD. Até que você vê, não são quatro que eu cedei pra mim. Sim, dentro da onda sua. Mas, você tava vendo que você vê, junto com a Raikaze, que é uma banda foda, junto com o selo foda, que é o selo dos caras, um monte de cara postando em você, Brau dando data pra você, o Mano Brau, tudo articulando pra você acontecer. E aí, você vai lá e desiste. Tá ligado? Tem cara que... Todo mundo falou, mano, o cara tá louco. O cara assistiu quando tava todo engendrado. Mas, eu tenho outra visão disso aí, que eu já falei pro Wilson, nosso parceiro Wilson, do Negredo. Que eu acho que você, é nisso que eu me pareço com você, você não gosta de ser boroga, mano. Você é um cara que você entende. Falou, mano, eu vou lançar o bagulho, o xoxo, boroga, e eu não sou assim. Você é aquele cara preto de quebrada, e fala, eu sou foda, eu quero fazer um bagulho da hora. Da hora, eu não quero fazer meia bosta, meia coisa, meia merda, meia nada. Eu quero fazer inteiro. Eu entendi isso, quando você abandonou o maluco. Exatamente isso. Até esses dias, eu discutir com isso, há pouco tempo, que ele foi lá no podcast, já que arrumou com a função política com você, mas não foi pra você. Não, mas ele tem que imaginar, pegar umas coisas pra mim. mas eu já discutia aquele dia, mas foi só você, eu só não fui pra debate, mas eu não discuti com ele, eu não tenho nenhum telefone. É, eu sei. Aí, eu pensei, ele falou assim, é, mas você abandonou o rap. Eu falei, eu não abandonei o rap, Luiz, a gente tem que ter um segmento na nossa vida, a gente tem que saber o que a gente fazer. Ou a gente faz um bagulho bem feito, ou não faz, mano. É, que você quer ser os outros, você fala que não virou, porque você quer ser os outros, eu tenho um objetivo dentro do bagulho, eu não quero ser meio. Eu queria ser foda. Se não fosse pra ser foda, então talvez eu ia olhar e falar assim, eu ia lançar o bagulho, só que eu ia me frustrar, porque eu sei que eu podia mais, eu não fiz o que eu podia mais. Obrigado? Então, isso que me segurou, eu falei, mano, felizmente, eu não posso parar a minha vida agora e falar, não, vou dedicar 100%. Mas também não tem o boicote próprio, nós não se boicotamos. Boicotamos. Nós se boicotamos. Nós vamos lá na subida e falamos, não vou. Toda vez, eu me boicoto até hoje. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu começo, cara, por que eu estou fazendo isso? Não vai dar certo. Sabe que eu estudei isso aí? É o quê? Isso aí é de quebrada, mano. Sofrimento demais, mano. Nós chega e aí nós falamos, vai mudar tudo. Eu não quero mudar. Eu não quero, eu não vou até ali. Eu não sou competente, eu não consigo. Eu não vou conseguir. É. A gente é subconsciente, mano. Cara, isso aí é de nós mesmo, tá ligado? Tipo, eu passei na contrato com o maior selo de streaming do Brasil e eu não fui na reunião, mano, tá ligado? Você achou que me ia? Eu com filme escrito, mano, não entreguei o roteiro. Sabe assim? Tipo, é boicote mesmo, não é, não mano, eu não consigo, não é a minha. Tem que ter alguém que falar, mano, você vendeu tantos meus livros, você é foda, você é da quebrada, você é o Júnior, você tem articulação, você tem um CD, você é amigo dos caras foda, vai, mano, tem que ter alguém, se não for, nós não vamos, o sofrimento fez um serviço muito grande na nossa vida. E aí, às vezes, você fica esperando a aprovação dos outros. É, então. Que você fica, tipo assim, esperando que alguém aprove pra você pegar esse impulso, porque você não tá confiando naquilo que você tem. Acontece bastante comigo, tipo assim, eu tô esperando alguém falar, mano, você é foda, vai que esse bagulho é bom. Às vezes eu olho e falo, mano, essa porra é foda. Se eu tivesse um dinheiro particular e tudo, tudo fosse só o meu alcance, eu faria essa porra estourar. Mas com o dinheiro tudo é mais fácil. É. O dinheiro, é tudo mais fácil. O dinheiro não lava a conduta e o dinheiro não lava qualidade de trampo nenhuma. Ele pode mostrar, ele mostra, mas não quer dizer que as pessoas vão pegar. E também não quer dizer que se o trampo não tá vendendo, o que não é bom, é que as pessoas estão em outra vertente. É. Comprando merda, degustando, sabe, mijo de pintinho. Sabe o que? Sabe o que mijo de pintinho, cocô de pintinho? Sabe o que que produz? Broquete de fazer essa carne de churrasco, eu sabia disso? Não. É. Você sabe fazer o que pode comentar, se virou o vegano? Não, não me diga, eu adoro carne, mas a elite paulista, que adora comer carne assada, quando vai em restaurante, aqueles broquete que só instituiu o carvão, aquilo ali é feito de cocô e mijo de pintinho. De pintinho, é. E a cultura não é diferente. Na cultura, as pessoas preferem comer baseado naquilo do que comer alguma coisa que tem qualidade, que tem conteúdo. Entendeu? Então, às vezes, não vender não quer dizer que a gente está errado. Quer dizer só que a vertente daquele momento não está privilegiando a gente. Os caras querem o senta, 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 lambi, lambi, lambi. Não quer a ideologia dentro do que o rap que você quer vender. É, e que você for ver, o mundo está aí para mostrar a quem quiser. Onde a gente chegamos, olha o momento que nós estamos e se a gente não aprendeu nada com isso. É muita coisa acontecendo em tão pouco tempo e que não é possível que as pessoas não enxergaram ainda. Tipo, meu, a política virou, entrou um cara que eu já sabia que era problema. Ele deu problema, junto com ele, vem uma pandemia, depois vem uma guerra lá fora que aumenta os preços e ninguém está vendo. Então, tipo assim, o bagulho está... Já comecei, já cheguei a um monte para assim, não, mano, não é eu que estou errado. É todo mundo que está errado, mano. E o Superman não aparece, né? Não. Só parece os Lex Luthor. O Superman não aparece... Não aparece o Homem-Aranha, não aparece o Batman. O bicho está feio. Você tem que apostar em alguém. Então, tipo, mano... Mas é por isso que você entrou na política? Cara, que você entrou na política ainda. Cadê seu mandato? Eu quero falar aqui do seu mandato. Como que eu vou pedir para votar em você se você não se elegeu, não se candidatou no partido, não fez pré-eleição... Calma. Vamos lá. Calma. Vai chegar o momento certo. Tudo é muito certo. Ainda não pode nem falar que você é candidato, né, Mano? É o momento de ter que falar que você é pré-candidato. Eu me filiei ao PSB, mas eu comecei mesmo a entrar na política a me interar com a... Eu sempre tive um lado político, porém, não tão aflorado assim. Eu pensava em algumas coisas mais... Meio superficiais. Mas, é... Depois que o Bolsonaro entrou, veio a pandemia, cara, eu comecei a focar só nisso. Porque, tipo, mano, não tem como. A nossa vida é movida à política. A gente pode odiar a política. Mas, se a gente se afastar da política, quanto mais a gente se afasta, mais os caras tomam conta. E não adianta você falar assim, ah, eu sou a revolução aqui fora, que os caras estão com a caneta na mão, mano. E estão fazendo uma covardia com nós que estão aqui, tá ligado? Então, nesse momento que eu comecei a olhar e vi que, mano, tudo ali, tudo que estava acontecendo ali no momento ali é por falta de... de humanidade, de toda a política. Porque para mim, falta de humanidade, você vai trazer a sua humanidade? Eu pretendo. Você vai ser candidato. Você candidato a deputado estadual. Sou pré-candidato. Mas você quer ser candidato a deputado estadual. Por São Paulo. Beleza. Beleza. Tem que nunca fulminar. Quantos mil votos precisam dentro do PSB para você ser eleito? Ó, essa conta eu não tenho direito, mas eu acho que chegar a uns 35 mil é capaz de a gente conseguir brigar. É, voto pra caramba. Aí, tipo, mano. Mas eu vou falar uma coisa para você perder. As pessoas têm que entender o seguinte. quando eu entrei, eu entrei porque, pra mim, a política é muito técnica. E ela só é números. E números, pra mim, é muito frio, mano. Tá ligado? Acho que todo mundo só trata a política como números. Ah, teve um desastre no Rio de Janeiro e morreu mais de 250 pessoas. Só que a 250 parece que a gente está falando de um número. Cara, são vidas, são pessoas que estão fora. E isso aí é o que está faltando, mano. Na política, na minha visão. Tá ligado? Então, eu acho que a vida meio que me levou também. Apareceu uma oportunidade de eu participar do reality show dos caras. Que reality show? O político. O político. É. Quando apareceu pra mim, apareceu três vezes e eu o ignorei. Na quarta, eu falei, vamos escrever. Só que eu vou ser sério pra você. Eu comecei a me coitá. Eu falei, mano, não adianta me servir. Os caras não vão me escolher. Olha o meu beauty. Olha o jeito que eu falo. Olha o jeito que eu estou agindo. Ninguém na política vai dar interesse. Aí, o cara me chamou pra fazer entrevista. Na entrevista, eu falei assim, vou fazer entrevista. Meti o boné do meu jeito mesmo e comi na ideia. Tipo, a ideia de quebrada mesmo, a ideia com a minha vivência. Eu vi as participações disso. Com o sofrimento e tal. Aí, os caras falaram assim, não, mano, você tem que entrar. Quando eu entrei, eu conheci o Cauê, o Lucas, o Ronald é o que está comigo também. Ele é um dos participantes. Então, os caras realmente resolveram apostar. Falou, não, você poderia virar. Tal. Aí, eu falei assim, mano, não está muito cedo. Eu acabei de entrar na política e ele falou, não, mano, tem condições. Vai. Aí, foi aí que eu falei assim, porra, está tudo me empurrando. Então, eu vou ver qual é o que é. E aí, eu entretou, né, negociei com o partido, fechei com o partido e agora eu vou lançar a minha pré-candidatura. Mas eu quero deixar claro aqui que, tipo assim, os caras fazem um plano para ser um candidato e parece que isso se torna o projeto da vida dele. Sim. Não é o meu caso. Eu quero poder representar o que falta para a periferia mesmo que é humanidade, saber da urgência das pessoas. Porque, tipo assim, a esquerda, hoje, no nosso país, nós temos vários representantes, mas todos eles são brancos, né? E poucos deles, enfim, eram o mesmo do sofrimento que eu beijo, tá ligado? Por que eu tenho que ficar apostando sempre? Por que não tem ninguém diferente? Apesar que os partidos também, às vezes, parece que não dá muito espaço para quem vem. Tá ligado? Da periferia, de baixo preto, é sempre meio que... Eu estou tentando quebrar essa engrenagem dentro do partido. Por isso que eu estou no PSB. Porque, na verdade, o plano que os caras comigo falou desde o começo que era um plano de inclusão social e tentar equilibrar a balança. E também para os caras é bom. Ter um cara preto na quebrada, que é um cara legítimo, que é um cara que sabe o que fala, que é um cara que também quer aprender na máquina política a trabalhar, mas que também dá inclusão para eles. Porque a inclusão não é de uma única. Não existe incluir você num partido. Existe o partido também se incluir em você e entender o que é um cara preto, o que ele vai lutar, que você não vai deixar vir por números, que você também... É o que eu estou achando, né? Se eu estiver errado, você pode falar. Mas que você vai ver um fator humano. E aí também aqueles caras pegam um pouco do fator humano e falam, peraí, é verdade, tem essa situação humana. Acho que é um jogo também que é interessante para os caras, porque afinal, o partido representa a população. Como que pode a população ser só branca ou de ouro verde? Não tem, não existe. Tem classe média alta. É, tem gente que fala para mim, pô, mas o PT, eu falo assim, mano, é o seguinte, o PT é um partido grande que já tem toda uma estrutura e dificilmente vai ser difícil quebrar um paradigma ali para colocar um cara para eles falarem assim, não, eu vou apostar nesse cara. O Lula, o principal do PT, é um cara que veio do povo e é o principal, para você, ele já deveria ser um alerta. Pô, você tem o cara mais querido da esquerda, é o único que nunca terminou a escola, a faculdade, e é um cara que veio de baixo. Os outros que estão ao redor são todos técnicos. Eu não tenho nada a conta porque eu acho que precisa. mas se eu for um pré-candidato, se eu tenho o Cauê que é formado em advocacia, se eu tenho o Lucas que é formado totalmente dentro do partido e sabe como lidar com as situações dentro do partido, se eu tenho o Ronald que ele faz um, que ele é um designer que guarda bastante dados, o que está faltando nessa engrenagem? A humanidade e a urgência, porque às vezes é diferente. Você fala assim, você é um branco que se comove com as causas políticas que a gente tem no nosso país de inclusão social, de diminuição de igualdade, mas ele nunca viveu. Então ele acredita, ele é um cara que acredita na causa, mas ele não sabe o tamanho daquela urgência que as coisas não podem esperar. Porque tudo tem um processo quando é pobre. Quando a gente vai fazer alguma coisa, tem que ter um processo. Para pegar 250 famílias e colocar num lugar decente porque ela perdeu a casa num barranco que ela não tinha onde morar, não é algo que nós temos que esperar um processo. O bagulho é para agora. O Estado nunca tem dinheiro. Nunca tem dinheiro para nada. Então, tipo assim, não tem que esperar processo nenhum. Isso é o bagulho de humanidade. Então, o bagulho é urgente agora. Do mesmo jeito que você tem a urgência quando você vai voltar o seu aumento do salário, você tem que ter essa urgência agora. As pessoas estão na rua. A gente vai fazer o quê? Vai colocar as um galpão lá e deixar um mês? Tem criança lá, mano. Não tem humanidade. Isso aí está faltando na minha visão. Então, é isso que eu quero... Você tem um desafio aí que é convencer a população a voltar fora do biotipo que ela escolheu. Porque a população desde pequena, desde menininha, a gente é acostumado a olhar o outro como patrão e a valorizar o cara branco, de óculos, de terno, tal, tal, tal. Como que eu vou voltar num cara que nem você? Tatuado, motoboy, pá. Você entende que é mais distante? É mais fácil o cara pensar que você vai roubar na política do que um cara de terno. Sim. Não é louco isso? É, tipo, mas a pessoa tem que fazer o seguinte. A pessoa também, a população tem que acordar. É eu convencer a população? Talvez. Mas a população tem que se convencer primeiro também, Ferreira. Porque eu não sou o tipo de político que eu vou ficar falando assim ó, mano, vota em mim que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Não, mano. Tá ligado? Eu sou um político que estou aí dando a opção. Estou sendo sincero, estou sendo objetiva. Não estou aqui para ficar falando assim, ó, vota em mim que eu vou mudar a sua vida. É mentira. A máquina é muito mais difícil de quebrar. Eu sou uma única pessoa que tinha que ter 40 igual a mim querendo fazer alguma coisa diferente. Você vota há mais de 30 anos. Olha para a sua vida e vê como ela está agora. Vê se você está votando certo. Você tem que analisar isso também. A pessoa tem que aprender. Então, se ela está achando que eu vou lá ficar batendo de porta em porta, ó, vota em mim, não, mano. Eu quero dar oportunidade para a pessoa que vai ser candidato ou qual a sua proposta. A minha primeira proposta se transforme em promessa. Eu não quero que as minhas propostas se transformem em promessas que eu não vou cumprir. Então, a votação é mais do que você votar e esperar que alguém faça alguma coisa para você. Quando você vota, você tem que entender que tem um processo de 4 anos ali que se você abandonar o seu candidato, seu candidato está fodido. Ele vai morrer lá dentro porque lá dentro o bagulho é muito mais louco do que você imagina. Então, Ferreira, a minha primeira, a primeira coisa que eu quero fazer é que a pessoa vote e ensinar a pessoa a cobrar. A cobrar, a cobrar seus direitos, a estar ali comigo. Porque é diferente. Se eu entro com 30, 40, 50 mil votos, eu entrei. Só que se eu tenho 50 mil votos durante 4 anos do meu lado fazendo um processo junto comigo, muda. Porque quando eu fizer um projeto que realmente vai mudar a vida daquela pessoa e eu colocar lá e os caras não aprovar, Ferreira, se eu tiver 50 mil do meu lado fazendo o tal do cancelamento, porque cancelamento tem que ser para coisa boa também, não é só para foder a vida das pessoas. Por que não usa o cancelamento igual fez com Mamãe Falei? Não cancelaram Mamãe Falei por causa do que ele falou? Por que não faz isso quando eles negam o básico para nós? Ele mesmo se cancelou. Tudo bem. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Eu olhei muito para Satanás cancelar ele. Aí Satanás demorou, aí ele foi lá e mesmo se cancelou. Entrou num biombo de outra... Não é Deus nem de nada. É um negócio autodestrutivo mesmo. É. Mas é tipo assim, é a face se revelando. Quando a pessoa fala assim, ah, eu não queria que as pessoas vissem isso, você não queria que as pessoas vissem a sua verdadeira face na vida que você demonstra. Então, como eu estava falando, a pessoa também tem que querer a mudança. Tipo assim, ela vai olhar para cima, mano, tudo bem, se você acha que tem que votar no candidato que vive te doando cesta básica, que é como se alterado, está tudo bem também. Eu entendo a necessidade das pessoas hoje em dia e realmente elas precisam. Só que a pessoa tem que aprender, a negociar também. Nós publicamos. Fala assim, peraí, beleza, você vem aqui e me doou uma cesta básica, mas qual é o seu projeto? Quando é que eu não vou precisar mais disso? É que a fome é muito urgente. É muito urgente isso. Você sabe, você está na quebrada, você sabe. Mas eu tenho gente amiga minha que gosta do bolo, mas votou no outro porque deram a cesta. E aí ela falou, se eu não votar, eles vão ver meu registro lá, de repente. E a gente sabe que não dá para ver meu registro, tem mais um medo embutido. Sabe? É, você disse pelo menos uma semana próxima. Foi assim que o Marcio França perdeu, foi assim que o bolo perdeu, foi assim. Foi na distribuindo dinheiro, soltando, não vamos mentir. é tribói dinheiro para todo mundo, tá ligado? É, esses tribóis são, mano. É, e muita gente não sabe que esse dinheiro é deles mesmo. Então, porque a tal da rachadinha que eles fazem durante quatro anos. E o que a gente está aqui, o idoso sem pegar a condução porque foi ser ser... É, pagamentos, sobra. É, tudo pagamento. Aquela cestira cesta básica, tá mentira do bolso dele. Porque o dinheiro que ele tem é do salário dele e um cara, na moral, um cara que pega um sofredor e algema naquilo numa cesta básica, cara. Nossa. É o cara que rouba também. Na moral, se o candidato chega a doar no cesta básica todo mês, é diferente, Ferreira, se eu entrar e falar assim, Ferreira, você faz a doação de cesta básica, mas você tem um projeto social e nem candidato é. Então dá para saber que você faz o bagulho para ajudar e fortalecer o momento que está difícil. É diferente de eu chegar com você e falar, Ferreira, é o seguinte, eu consigo um contato muito foda, eu vou dar aqui para você, faz a discussão de cesta básica com mim, não precisa nem falar que é meu nome, porque só faz e daqui a um ano que Deus abençoe, que os meus projetos, você já que fala para mim, cara, não preciso mais de cesta básica, as pessoas têm a dignidade que elas estavam tanto procurando. Mas é igual você falou, hoje em dia a fome, sempre fala mais alto, mano, então não dá para criticar também. Mas o povo tem que aprender a negociar, fala assim, pega, não vai negar porque está precisando, mas, cara, você não precisa ter quatro anos, o povo tem que querer a dignidade, o povo quer a dignidade de poder trabalhar, de poder tirar suas férias, de poder ir para a praia com a família, com as crianças, a gente não tem que ficar refém de político, porque o político gosta disso, que esse cara precise da minha cesta básica para o resto da vida, que o resto da vida eu vou ter o voto dele. Essa é uma campanha que eu não vou fazer, e eu não quero e não me interessa. Se eu tiver que ajudar alguém, se eu entrar e tiver que ajudar alguém, eu vou ajudar a Fé, mas eu vou deixar bem claro para o seu amado, isso aqui não é para você votar em mim, o projeto é outro, isso aqui é uma ajuda necessária que você está precisando agora. tanto que se eu pegar, se eu puder fortalecer as suas ações, as ações do Wilson, lá da periferia ativa, é o que eu pretendo fazer, eu não faço a distribuição aqui, esse bagulho aqui, mas isso não é para votar, e não é para passear todo dia, eu vou vir aqui, não, isso não tem nada a ver. O que é que um pré-candidato a deputado estadual, no seu caso é pré-candidato a deputado federal, Estadual. Estadual. O que é que um pré-candidato a deputado estadual vai fazer no mandato de deputado estadual? Ele vai fazer projetos de lei, ou vai mudar algumas leis, que vai impactar, de repente, na vida diretamente das pessoas. Seja coisa simples, o estadual ainda não faz tantas coisas, é mais para o estado de São Paulo mesmo, mas ele vota, tipo, igual a mamãe falei, ele fez um projeto que para mim foi totalmente desnecessário, que, se eu não me engano, ele tinha mudado lá no projeto que tirar a meia entrada para estudante, como se só boy estudasse hoje em dia, graças a Deus, teve bastante clube social nas periferias nas faculdades. Eles falam que a carteirinha ficou um comércio. Ficou um comércio, e aí qual foi a justificativa dele, que a justificativa dele, que o mercado tomava prejuízo, porque muita gente pagava meia e não se pagava. E, por causa disso, as pessoas que não eram estudantes pagavam um valor mais alto porque eles fazem assim, bom, não sei quantas meia entrada vai vir, eu fui lá e mudou. Só que eu acho que é muito, está muito superficial isso aí. Isso é uma lei de deputado estadual? Isso é uma lei que ele mudou. É uma lei de deputado estadual. Antecipado. Isso aí não é do cargo. Não é do cargo. Não se faz isso. Não se faz isso. Não posso iluminar uma viela onde teve estupro sendo deputado estadual? Não. Não posso. Não. O cara faz isso sem a lei. Faz particular. É, porque, tipo assim, na verdade é o vereador que cuida mais dessas partes, na verdade. Na verdade, quem tem o poder na quebrada é o vereador. É o vereador. O boss. O mafioso. Isso. Esses nomes que você vê aí, Ninho, Espalhar, Leite, Bababá, tudo é máfia. É o vereador. Eles são os vereadores que podem fazer esse tipo de ação. Sim. É, cuidar de praça que está muito, seja de lixo. Que é uma coisa que tem contato direto com a população. Direto, direto. Que vira voto. Ó, se faltaram o meu córrego, virou voto. Quem asfaltou? Fulano. Então, esse cara que me voto. Onde a menina foi estuprada e puseram ali um poste com iluminação. Já o trabalho do deputado estadual, as pessoas não têm tanta noção do que está acontecendo porque quem não acompanha não vai saber mesmo. Sim. Eles só sabem do resultado. Não sabem quando vai ser votado. Mas então, como que eles fazem esse encaixe? Porque eu vejo muito deputado estadual, federal e senador fazendo isso na quebrada. Asfaltando rua, fazendo... Isso é uma coisa muito séria que a gente está falando aqui. Porque é isso que faz virar voto para o cara. O cara é eleito senador asfaltando viela, velho. Você entendeu? É um negócio louco. O cara tinha que estar lutando por São Paulo, pela melhoria da cultura, o cara está soltando a viela para poder ganhar o voto daquela comunidade. Olha, eu concordo que, tipo assim, se eu sou um deputado federal, um deputado estadual, aí alguém fala assim, porra, não tem como. Porque, infelizmente, o povo não sabe ainda diferenciar muito bem. Isso. Você é político. Por isso que nós só falamos disso aqui. Ele vai chegar. Então, tipo assim, ele pode chegar até a mim e falar assim, ô, mano, tal. Só que cabe a mim chegar até um vereador, tipo, do meu partido, e falar, ver com o prefeito, ver a verba que tem disponível, ver o projeto, ver se está aprovado, se já tem verba. Porque muitos projetos têm verba, já está aprovado, já liberaram a verba, a verba sumiu, o projeto não foi feito, e ninguém, a população não cobra porque não sabe. Então, às vezes, tipo assim, como o deputado estadual não tem tanta afinidade com a população, aí acaba fazendo um outro tipo de serviço para ser visto, para ser lembrado, para ser votado. Eu acho essa parte mais importante da entrevista, que é você explicar. Que aí o cara fala, eu vou votar nesse cara e eu sei que ele não vai melhorar uma creche da minha rua. Não, não. Então, tem essa obrigação. A obrigação é aprovar a lei, ou dar lei. Isso, ele pode aprovar uma lei que beneficia a educação. Sim, não é dar camiseta de time para o cara da rua de barra. Não, não, não. Entendeu o que eu quero dizer? Não, isso aí... Você vai sofrer a vida inteira. É bom deixar claro, porque senão, quando você for candidato, você ganhar, sofre na quebrada. O que eu estou dizendo assim, não só o deputado se corrompe, mas a população também dá ajuda a se corromper. Sem querer, claro. A população joga para os problemas dela. E aí o cara vai e faz, e aí é onde ele se perde também. Não, eu estou certo, não é, professor? Você está certo. Então, por isso que eu falo que quando eu iniciar de fato a minha campanha, ela vai ser totalmente simples e objetivo explicando. Ó, primeira coisa, você tem que aprender a cobrar, a votar e é saber o que é o que. Não adianta você achar que vai votar e o cara vai resolver sua vida. E o candidato que te prometer que vai resolver sua vida, cara, é mentira. Tudo isso de mexer com lei é muito mais complicado no nosso país e eu vou deixar claro, principalmente, quando é para benefício da população mais pobre. Quando entra um projeto que é para os ricos, alguma coisa acontece lá que já aprova. Quando é para os empresários de aplicativo e tal, tudo certo. Mas quando é para beneficiar o trabalhador e a população pobre, é muito mais difícil. Você entra com um projeto lá, as pessoas querem embarrar, começa a chamar de uma população populista, só que se você tem a população do seu lado para te ajudar a cobrar. E eu, cá para nós, Ferrez, eu acho muito mais importante do que asfaltar a vela é necessário e tem que fazer isso, mas mudar as leis para a gente ter mais liberdade, para a gente ter mais oportunidade de estudo, de uma educação melhor, é muito mais importante, porque isso é um projeto que é a longo prazo. o asfalto que ele vai pôr ali vai quebrar daqui um mês porque é uma publicaria e ele vai ter que pedir de novo e você vai ficar nesse círculo vicioso. Ah, Luiz queimou lá de novo. Não, então, tipo, projeto de lei, quando você mexe no projeto de lei, para você mudar ele de novo é muito trabalhoso. E você tem que ter um bom argumento para mudar porque você tem que pôr, esse projeto está prejudicando. No nosso caso, quando é inclusão, quando é para incluir o povo, não precisa dar tanto porque está claro, só não vê quem não quer. Não, eu quero colocar, essa população merece desse benefício. Merece uma educação de qualidade, não é possível. A gente vive num país tão rico com uma desigualdade social tão enorme e por quê? Porque não é investido em educação e cultura. Eles são, esse governo, tem que mostrar uma coisa, o governo não é contra educação e cultura. Não é à toa que o governo é contra educação e cultura. São as duas coisas, esporte também, eu acredito muito no esporte. Então, eu acho que a nossa educação está atrasada, está defasada, não tem uma estrutura boa. Esse papo também, eu acho que já está antigo de ter que aprender uma parte de coisa que você nunca vai usar na vida. Quem vai usar tabela periódica? Eu acho que tem que começar a direcionar a população, os jovens para um caminho melhor, porque eu acho que está meio defasado e tem que ter. Está muito antigo, então, tipo assim, só que eles gostam do, esse pessoal que está hoje, ele gosta do modo arcaico. porque te prende, você não evolui. Não existe um país que seja bem-sucedido que não investe na educação. Parece clichê esse negócio, só tem que investir na educação e nunca investe em nada. Está ligado? Mas um projeto de lei desse pode mudar alguma coisa. Ainda mais se você tiver um governo no Estado, por exemplo, que é mais aberto a esse tipo de diálogo, fica mais fácil. Porque no final ele que vai dar canetada. Dentro da expectativa da política, quem você acha que vai ser bem votado para deputado? Para deputado federal, infelizmente, filho do Bolsonaro, se ele vir para deputado federal, ele vai ser bem votado. O Boulos, que agora ele vai ser federal, ele vai ser bem votado. A Tabata também vai ser bem votada, a Tabata Amaral. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguém. que em Catagueira ele não vem não, né? Que em Catagueira ele vai dar uma caidinha. Ele vai ser eleito também porque o povo e o povo não está ali. É, mano, tem gente que gosta. Nossa, ele falou isso, falou, tá vendo? Isso é a verdade da humanidade. Vou votar nele. Então, tipo, ainda tem sentido. E para a presidente? Para a presidente? Eu acho que está entre o Lula e o Bolsonaro. Eu não decido ainda que o Lula está na frente. Você votaria no Ciro? Você fala se você quiser. Ou você votaria no Lula com Alckmin? Porque tem uma coisa aí que tem gente que não quer votar no Alckmin. Eu estou tentando achar a gente votar no Lula sem votar no Alckmin. Ainda estou tentando descobrir o que eu faço. É um problema que eu estou tentando ter. Então, esse negócio do Alckmin eu posso falar para você que ele agora é do PSB que é o partido que eu estou. Mas a gente tem que ser sincero e a gente tem que falar uma coisa. O Alckmin, como um governador do estado de São Paulo, eu nunca votei nele e nunca concordei com a política dele. mas o que as pessoas tem que entender é o seguinte, não foi o partido que foi atrás do Alckmin. O Alckmin veio atrás do partido. O Alckmin aceitou estar com Lula. Então, quem tem que mudar e quem tem que acordar para a vida é o Alckmin, não é o partido que tem que se posicionar do jeito que o PSB se posicionava. Você ter falado isso. Bom, não sabia disso. Então, se você parar para pensar, tipo assim, ele escolheu o PSB. Ele poderia escolher qualquer um, mas ele escolheu um partido socialista. O partido socialista não tem como. Quem tem que mudar é ele. Quem tem que mudar é ele. Quem tem que parar a privatização é ele. Isso, quem tem que... Se ele vai fazer um governo junto com o Lula, não dá para falar que o Lula tem que ser igual a ele. Ele vai ter que ser igual ao Lula. O Lula que está trazendo ele. Igual ao PSB. Se o PSB tem um partido é um partido socialista que tem projetos para a inclusão e diminuição de igualdade social, é ele que tem que ser uma candidatura. Só que aí, se ele não se encaixar, aí é ele que tem que se retirar, na minha visão. Não é que a gente está concordando com o que o Alckmin faz. A gente está concordando com o que o Lula faz e a gente está tentando entender se o Alckmin vai entrar nesse pensamento. Não tem problema. Ele errou várias vezes, errou. Mas, mano, se um cara, pelo menos nesse momento, enxergar que, porra, não é bem assim, não tem problema também, certo? Todo mundo tem direito à mudança e tal. Mas não sabemos ainda o real motivo dele. E a gente tem que ver. Não tem jeito. Não tem o que fazer. O nosso inimigo também é... Esquece. Esse cara ganhar não está fudido. Gostei. Obrigado pela entrevista. Estamos juntos. Espero que você tenha curtido. Da hora. Obrigado mesmo. Você é a primeira de muitas. Da hora. Boa sorte na sua caminhada. Valeu, obrigado. Precisamos de mais cara que nem você. Focado, objetivo, me explicou um monte de coisa, aprendi um monte de coisa com você. Coisas que outros políticos já falaram e eu não entendi nada. Então, você já está no caminho certo. Eu tenho muito que aprender ainda, Ferreira. E, mano, todos nós. Está com você a maior satisfação. Quando você me convidou, eu fiquei feliz para cá no meu prêmio, porque, mano, para mim, era um teste de fogo, porque dá uma entrevista, assim, eu nunca dei uma entrevista falando dos meus pensamentos políticos, só artístico, mas, falei, porra, é importante eu estar falando do Ferreira, porque é um cara também que eu quero aprender muito aí. Eu aprendi mais. Pode ser. Estamos juntos. Obrigado. Valeu, obrigado. Até mais.